Olá amigos como estão? Hoje nós vamos iniciar uma nova tarefa que é a colocação de piso cerâmico numa parte aqui da calçada. Vocês podem ver nos nossos vídeos anteriores eu postei diversas técnicas de cortar com riscador e uma ferramenta que eu comprei e que eu julguei muito boa porém, se a gente quer cortar uma tirinha muito fina na ponta do piso o riscador não funciona e mesmo as de bancada você não consegue cortar uma tira menor do que um centímetro portanto um ajuste vai ficar difícil de fazer então nós vamos construir uma base de madeira com uma régua para fazer os cortes finos no piso cerâmico já deixa o seu like, curta e compartilhe e assista o vídeo veja a construção da nossa régua para cortar piso cerâmico como se trata de uma estrutura externa nós vamos trabalhar com ela na rua então não estamos primando muito pela beleza e sim pela praticidade madeira grossa, madeira sem planar, enfim o que vai importar é a utilidade dessa base que nós vamos fixar uma régua e fazer cortes com tiras finas no piso cerâmico e aí 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 pronto a base está construída nós deixamos aqui uma fenda onde vai passar o disco e fizemos um suporte aqui embaixo dois sarrafos que é para ela fixar aqui no tamborete e não se deslocar e aí temos que trabalhar com o material firme agora nós vamos construir a régua que vai servir de guia para a maquita iniciando a construção da régua nós pegamos um pedaço de MDF e uma régua de alumínio nós vamos escolher uma aresta nivelada essa aqui está retinha e vai ser a base da nossa régua a serra mármore ela trabalha no sentido horário contrário a serra circular de madeira então nós temos que puxar a serra e não empurrar para que haja um corte melhor sem aquela picaçada na margem do corte agora com a serra um centímetro mais ou menos exposta nós vamos posicioná-la aqui e encostar na régua esse vai ser o local da régua vamos fixar um parafuso e fazer a medição no outro lado e aí fixada a régua nós podemos verificar que a serra corre exatamente a exatamente na beirada dela então nós já sabemos quando posicionar o piso para cortar que ela vai cortar exatamente aqui se você não faz essa técnica você tem que cada vez medir a distância da serra para saber aonde o disco vai passar e assim não assim você já sabe que posicionando na beirada da régua é ali que vai ser feito o corte e lembre-se o corte é sempre feito puxando a serra porque é o sentido que ela corta assim não vai picaçar o corte e vai ficar muito melhor agora nós vamos fazer uma fixação da régua para facilitar o trabalho e aí e aí e aí nós fixamos a dobradiça na régua e agora nós vamos fixá-la na mesa porém se nós fixarmos assim como está não vai haver espaço para o piso então nós vamos colocar uma madeirinha embaixo da régua para que ela deixe o espaço certo para colocar o piso e aí fixamos a dobradiça e agora nós temos o movimento da régua e garantindo que ela não sai do lugar aqui nós colocamos um parafuso que vai apertar o piso quando estiver colocado no local observe agora a facilidade de trabalhar com a régua nesse modo você vai ajeitar exatamente onde você quer cortar sabendo que o corte vai ser exatamente na margem da régua vai apertar o parafuso e o piso está fixo não vai se deslocar na hora do corte está posicionado no local correto agora é só passar a serra com todo cuidado usando os equipamentos de proteção porque ressaltando que a serra mármore é muito perigosa de se trabalhar então todo cuidado é pouco perceba que nós vamos cortar menos de um centímetro então na cortadora arriscadeira não conseguiria cortar essa tira fininha lembre-se equipamento de proteção é fundamental e muito cuidado corte perfeito não deu nenhuma pipocada na beirada do corte exatamente onde a gente queria que cortasse uma tira fininha assim ó você não consegue cortar com riscador mas aqui com o nosso sistema sucesso absoluto se você gostou do vídeo já inscreva-se no canal curta e compartilhe deixa o seu like assim o youtube vê que esse vídeo é interessante para mais pessoas e manda para todo mundo e juntos aprendemos muito obrigado por assistir um grande abraço e até o próximo vídeo tchau